Olá, boa noite. O Fique Ligado está começando agora. O avião monomotor caiu esta tarde na região de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Entre os passageiros estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A Cátia Ossianeri, de Brasília, traz mais informações para a gente. Oi, Cátia. Boa noite para você. Oi, Gustavo. Boa noite. A gente tem informação confirmada pelo filho do ministro Teori Zavascki, que é o Francisco Zavascki. Ele publicou numa rede social, no Facebook, a informação de que o pai, sim, estava a bordo do avião e pediu que as pessoas rezassem por ele e que rezassem por um milagre. O que a gente sabe é que essa aeronave caiu no início da tarde, ela saiu de São Paulo rumo a Paraty. Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas esse avião estava a dois quilômetros do seu destino, que era Paraty. E aí o piloto informou, inclusive, a torre de controle queria remeter, não se sabe o motivo, mas a aeronave acabou caindo lá no mar, lá perto de Paraty, na Costa Verde, lá no Rio de Janeiro. O que a gente sabe é que essa aeronave estaria com os documentos em dia, essa aí você vê a imagem do ministro Teori Zavascki, a aeronave estaria com a documentação em dia, teria capacidade para oito passageiros e há uma informação ainda não desencontrada, se seriam quatro passageiros a bordo ou três. O fato é que o nome do ministro estava nessa lista e a gente não sabe quem são os outros passageiros que estavam a bordo. Assim que a aeronave caiu, a Marinha do Brasil foi comunicada, mandou para lá equipes, trabalham no resgate as equipes de bombeiros, da Capitania dos Portos e também militares, que tentam ali resgatar essas pessoas que estavam a bordo desse avião. A gente informa que o ministro Teori Zavascki é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2012, ele foi nomeado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, ele é o relator do caso da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e tem 68 anos. Teori Zavascki, se for confirmada a morte do ministro, a gente sabe que o trâmite no Supremo Tribunal Federal é que o novo indicado, a pessoa que foi indicada para o lugar de Teori Zavascki, assume todos os processos do ministro lá no Supremo Tribunal Federal, se esse for o caso, vai inclusive assumir o caso da Lava Jato. E não se sabe se será adotada alguma medida de urgência. A gente ainda não tem a confirmação de que Teori Zavascki sobreviveu ou está em uma lista de mortos, mas sabemos que o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal estava a bordo deste avião que caiu hoje, infelizmente, no mar rumo a Paraty, no Rio de Janeiro. Gustavo, essas são as informações que a gente tem nesse momento. Tudo está chegando bem assim em cima da hora para a gente, como a gente sabe o avião caiu agora à tarde, então eu volto a qualquer momento assim que tivermos novidade sobre esse caso. Gustavo, com você, boa noite. Tá certo, obrigado, viu, Carlos? Daqui a pouquinho você volta então.